Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Tânia e esse é o canal Empresária das Ruas, o canal que ajuda você a empreender de forma simples, sem precisar investir muito dinheiro. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem curto, um vídeo bem prático, de como você pode conseguir a licença para vender porta a porta. Eu já fiz um vídeo há um tempo atrás explicando como você consegue licença para conseguir um ponto para vender na rua. E esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? É do programa Tô Legal, somente aqui na capital de São Paulo, pessoal. Então vamos lá, eu vou deixar o link deste site do Tô Legal aqui na descrição, você vai acessar esse site e aqui embaixo, logo abaixo no site, você vai ver várias opções, olha. E aqui embaixo você vai ver também a opção porta a porta. Então nós vamos clicar nessa opção. E aqui ele está explicando o que seria essa portaria de autorização para o comércio porta a porta. Ele está explicando que você pode pedir essa licença em qualquer subprefeitura conforme a disponibilidade de vaga. Aqui ele está falando para você que você vai precisar colocar qual o período que você quer trabalhar, quanto tempo, se é manhã, tarde ou noite, o horário, enfim. Lembrando que para cada portaria de autorização, o máximo de dias é 90 dias, tá? Que você pode pegar. E depois dos 90 dias você pode renovar. Então eu não vou ficar lendo aqui para não me estender muito, mas você pode ler, você deve ler tudo o que está escrito aqui para você entender um pouquinho melhor o que pode e o que não pode, tá bom? Neste campo atividades permitidas, você pode clicar para saber quais atividades são permitidas porta a porta com essa licença do Tô Legal. Então clicando aqui, você vai ver várias opções, olha. Você vai clicar nesse campo de busca de atividade e aqui você vai ver várias atividades, ó. Comércio de artesanato, de bebidas, bijuteria, bolo, brigadeiro, enfim, várias opções aqui. E é só ver se a sua atividade, a atividade que você quer fazer, se encontra aqui também. Então depois de ver se a sua atividade se encaixa, você vai clicar aqui na setinha novamente e vai voltar para a página anterior. Então quem pode fazer a sua licitação? Os interessados, pessoa física ou jurídica, em exercer atividade de comércio ou prestação de serviços nas vias e logradouros públicos da cidade de São Paulo. Então é só a cidade de São Paulo, tá pessoal? E o que é necessário para fazer essa sua licitação? O interessado deverá possuir uma senha web vinculada a um CCM, que é o Cadastro do Contribuente Mobiliário, ou a um MEI. Então se você é MEI, ou se você não for MEI, você precisa ter um CCM. Aqui no canal, pessoal, eu tenho todos esses vídeos, tá? Eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês. Eu tenho um vídeo explicando como conseguir essa senha web, como desbloquear, e também de como fazer esse CCM, que é o Cadastro do Contribuente Mobiliário. Então aqui também fala sobre o pagamento, e após efetuar o pagamento dessa licença, você já pode começar a trabalhar. Então a gente vai clicar aqui em Fazer Solicitação. E aqui na página inicial, ele vai pedir o login e a senha da sua senha web, que é aquela senha que eu já falei para vocês, que é só vocês pedirem online mesmo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então com a senha web já desbloqueada, vamos em Entrar. E aqui você vai colocar se o que você deseja é atividade e evento ou feira gastronômica. Você vai colocar em Não, porque você quer vender porta a porta. Aí aqui você vai selecionar a subprefeitura. Qual que é a sua subprefeitura? Se é Butantã, Campo Limpo? Eu vou colocar aqui a minha, só para mostrar para vocês. Aí aqui ele já mostra os locais que não estão disponíveis para comercializar, tá? Então já vai aparecer aqui quais são os locais. Aí embaixo você vai colocar, aqui nesse selecione, você vai colocar a atividade que você quer. Se é comércio de algodão doce, se é artesanato, o que é que você vai vender. Aí o que eu coloquei já é comércio de brigadeiro, só para exemplificar para vocês. Para quem vai pegar licença para vender comida na rua, é obrigatório ter o curso da Vigilância, Práticas de Manipulação de Alimentos. E no caso, esse curso, eu já postei um vídeo falando dele aqui, que dá para fazer de forma online e gratuita. Porém, no momento, está fora. Não está tendo vaga, tá? Acredito que é por causa da pandemia. Mas se você não conseguir pela internet, você procura a subprefeitura da sua cidade e pergunta quanto que vai ter o curso, tá? De tempos em tempos, eles renovam o curso, eles dão o curso, acho que é a cada mês. E aí você fala que você quer fazer, você vai poder fazer de forma presencial e gratuita. Então, fez o curso, coloca aqui sim e dá um avançar. Aqui você vai colocar o tipo de equipamento que você vai utilizar, se é automóvel, se é bicicleta, o triciclo, aí você vai colocar aqui. Geralmente vende com um carrinho, né? Ou carro de mão. Então, vou colocar essa opção aqui. Agora, a área é culpada pela atividade, né? Qual o tamanho aí do seu carrinho. Se for menos de um metro, você coloca um metro aqui, tá? Aí dá um avançar. Dias e horas que você vai trabalhar. Você vai colocar aqui qual é a data que você vai começar e qual data você vai terminar. Se você quiser assinar por três meses, né? Que são 90 dias, você já pode colocar os 90 dias direto. Se não, você pode colocar um mês, uma semana, a quantidade de dias que você quiser, tá bom? Se você quiser fazer só um teste, coloca menos tempo, uma semana, um mês. Mas o prazo máximo é de 90 dias. Então, acabou os 90 dias, você tem que renovar. Então, aqui pra mim tá disponível somente a partir do dia 16. Então, vou anotar aqui 16. E aqui eu vou colocar os 90 dias. Então, vai até dia 16 de janeiro. Aí dá um ok. E aí você vai escolher os dias da semana que você quer trabalhar e qual período. Se é manhã, tarde ou noite. Você pode fazer dois períodos também, tá? Claro que, obviamente, vai ficar mais caro, né? Mas aí você vai selecionar um período ou dois e selecionar os dias da semana. Então, aqui eu vou colocar de segunda a sexta. Aí a gente vai consultar dias disponíveis. Ao clicar aqui, vai demorar um pouco, tá? É porque ele tá pesquisando se tá disponível ou não os dias que você colocou. Pronto, apareceu aqui embaixo. Tudo disponível, ó. Nesses três meses que eu selecionei, 90 dias, todos esses dias estão disponíveis. Então, estando disponíveis, você dá um avançar. Aí aqui tem algumas políticas e regras. Você tem que ler tudo, tá? Então, você vai lendo e vai ticando o que você está concordando. É muito importante que você leia isso aqui pra não cair em contradição se algum fiscal chegar. Então, declara tudo aqui e dá um continuar. Pronto, essa daqui já é a sua licença. É só imprimir e levar com você. Aí aqui embaixo vai aparecer o valor. Vai sair proporcional à data que você colocou, né? A quantidade de dias que você colocou, que foi 90 dias. Aí aqui, se você concordar em pagar, você vai dar um enviar. Ele vai gerar um boleto. Aí depois é só pagar pra você começar a trabalhar. Lembrando que só vai ser liberado pra você trabalhar depois que você pagar esse boleto. Mas, Tânia, como é que eu acho depois, né? Essa guia de pagamento. Então, eu vou lá entrar com vocês de novo no site pra gente poder encontrar onde foi que ficou salvo, tá? Essa guia de pagamento e a sua licença pra poder imprimir. Então, você vai voltar aqui em cima e clicar aqui em cima pra poder voltar. Clicar nessa setinha. Se por acaso cair a página, igual aconteceu aqui, é só você entrar de novo no Tô Legal, tá? Escrever aqui de novo Tô Legal e logar novamente. Então, aqui em cima, ó, gente, vai aparecer essa opção Minhas solicitações e documentos. Você vai clicar nela. E aqui vai estar a solicitação que você pediu. Aqui eu não tenho a solicitação porque eu não cliquei pra fazer. Eu só tô mostrando pra vocês. Essas que tem aqui são as licenças que eu já tinha quando eu tava vendendo batata frita e churros. Mas é aqui que você vai encontrar. Aí você vai clicar em Ver Detalhes nessa lupa ao lado. Pronto, você já tem a sua licença. Pode ver que aqui, ó, ele está dando... que está aguardando o pagamento, ó. Aqui já sai tudo certinho os dias que você selecionou pra trabalhar. Tudo que você concordou. Aí é só imprimir e efetuar o pagamento do boleto. Lembrando, gente, que essa licença tem que carregar sempre com você, tá? Que é a comprovação de que você tem licença. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se eu te ajudei, se você gostou, te ajudei de alguma forma, deixa seu like, compartilha esse vídeo também e se inscreve aí no canal pra você não perder nenhuma dica de empreendedorismo na rua, no delivery, onde quer que seja, tá bom? Obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau!